Eu mando aí, acabou a memória do meu aparelho aqui celular e aí eu não consegui concluir. Então assim, aqui do lado direito, essa fêmea, a Bela, ela é a primeira filhote aí do Poe e da tigresa. Só que o que acontece? Ela tem uma deformação no bico. Só que essa deformação, ela não é genética. Essa deformação deu-se porque o Poe, ele agride filhotes. E ela, como foi a primeira filhote que nasceu, ele foi e tirou ela do ninho. E aí ele machucou o bico dela, enquanto ela tinha acabado de nascer. E aí criou um machucadinho no bico e aí deu essa deformação. Ela tem um bico deformado. Por isso eu nunca uni ela com outros filhotes, com outros machos, para tentar acasalar. Mas dessa vez eu vou dar uma oportunidade para ela. Então eu vou deixar ela aqui com esse macho Goku. Aqui do lado direito, então a gente fica com a fêmea Bela e o macho Goku. E eles vão ficar até ela botar ovo. Independente do tempo, independente de quanto tempo vai demorar isso. Eu vou deixar esse casal formado até que eles venham a procriar. Então só para atualizar aqui, o Poe saiu da gaiola, foi para a colônia junto com a feminha mais nova. E aqui do lado direito, então a gente tem o macho Goku e a fêmea Bela. Os dois são filhos do Poe e da Tigresa. E aqui do lado esquerdo a gente tem a fêmea Tigresa com o macho Fera. Veja, mais uma vez aqui eu vou atualizar a situação dos ninhos, tá? Do lado esquerdo aqui, Poe e Fera, tem mais um ovinho hoje. Eu vou aguardar aí que eles devem... A fêmea deve botar entre dois e três ovos a mais. E assim que concluir a postura, eu inicio a contagem do choco, tá? Que vai entre 12 a 15 dias, dependendo. E aqui do lado direito, temos apenas o ovinho do Manon. Que foi aquele ovinho que eu tirei da colônia antes que eles quebrassem, tá? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar continuar criando um conteúdo bacana para vocês. E deixem aí nos comentários suas críticas, sugestões, elogios. Eu respondo a todos. E na medida do possível, tento atender aos pedidos aí. Qualquer dúvida, pergunta, insatisfação, estou aberto aí a críticas, viu? É isso aí, galera. Um bom dia para todos. Vamos lá. Que a vida não está fácil, não. Vamos trabalhar. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.